Aum 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 Oh Aum Aum O Amém. 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 इस प्रकार के सतसंग का शुयोग नहीं बना. और. कुछ दिन पूर्व में जब यहां आया. तो यह विचार बना कि यहां के लोगों में भी. प्रचार का कुछ संस्कार डालना चाहिए. Jis se logu Apenha dharm ke vishé Me Apenha karme ke vishé Me Apenha jívan ke vishé Me samosh saken Jiasse abhi Dr. Manishah Apenko bota rai thi Mais 21 Varsos se Amerikas Europe Ke desso Me Kare Kira Raha Hou Un desso Me Apenha Apenha Jantai Apenha Angle Joka Apenha Krisyen Herrn Saare Dos Apenha Azen Our We Joker U Just about D um em que o meu nome é óbio a bora com o o a 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 O que é que é isso? 1 hindu-parivar jadim musulman banei, então 1,00,000 rupiah em dê-n-gê. É ghochna que bacaid-e-acbáros me chapa unca prachar hua, e-madoras me 40,000 parivar 1,00,000 rupiah lhe-car que musulman bane-gé-a. Kucho-barth-purppi bata é, a-p-lo-ng-sa-it-yad ho. Us-ke-ba-a-d-me-mai-swayem ho-ha- gaya, jahat 40,000 gaun ke kai gaun te, loog musulman bane-the. Kiyo bane-kaisé bane- gareeb loog thay jin ko rane ke liye jaga naihi thi, khanne ke liye anna naihi tha, pahane ke liye bastr naihi tha. Apeni sarkar dwara unko koji svidha naihi mili. Unko praloban dhya gaya kya hum tumhe 1,00,000 rupiah dhenge tum musulman ben jau. Ho, bane-gay? Yeh, joh, isthiti rahi hai. Yehaan, par jamb musulmano ka sasan tha tab wot talwar ke bal par musulman se banaate thay hindu se musulman yeh toh aap loogun ka pata hai talwar ke nopar kyao ki islam dhara me jadhi kisii dhese ko jita jaya toh uske liye dho hi bikalpa tha wahan ke nagrikiyong ko ya toh tum musulman ben jau ya toh tumhara marne ke liye tiyar ho jau toh joh musulman nahi bantay thay woh kaat diya jatay thay aur joh marne se drtay thay woh musulman ben jatay thay bharat meh bharat meh bharat bharat meh bharat meh bharat joh yaan par itinne kador musulman rhe joh pakistan bana bangladeish bana bharat meh abh itinne jazji musulman joh bharat gaya yeh sab aysay bharat aap logon ko ek baat toh yaad hogi abhi kuch log yaan aysay hain joh us sumay achse sajagrhe hongge jab pakistan bana toh tien kador hindu purbhi bhanggal meh rha gaye thay aur karibb 50 laak hindu pashchimii pakistan meh rha gaye thay dhonoh pakistan hi kaya jatah tha aur uske badale meh 4 kador musulman bharat meh rha gaye thay bharat meh joh 4 kador musulman thay woh 4 kador se abo kata hai hem 17 kador rhaen lekin joh purbhi pakistan meh 3 kador hindu thay abh is sumay woh dh kador rha gaye kiewal dh kador abh unse pucho ki bhai unke bal bache huyye ki sab kiewal mertte hi chalye gaya 40 vrsta woi iska utr nahi kone puchhe kis se puchhe 4 kador joh musulman hindu joh onde ações são E assim é que crescine para crescer, este é o motivo de crescer. Seu investimento é hindu-dharma, Jumas que passei, Que olinguas é aulas periódicas que pescateu, Que o aluno dijo, Que o aluno de dallaho, Que o aluno de sangue, Que o aluno de sangue, Que o aluno de sangue, Que o aluno de sangue é uma maneira valiente que buscanteu, em bêdh se lhe car que rameyan teca granta ápou iskei berabari kakai nai bilega eitne mahan granta jis dharm ke pás ho eitne mahan loob vidwaan jis dharm ke pás ho eus dharm ka pailao nai eus dharm ko dunia me koji janta nahi ta kuch burs pahle tec to liekin ab 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 jav se bigyan ka prakas huwa aur bharat sotantra huwa to bharatke mahatma abhiya se bideso me jane laget aur wahaan ja karke apne dharm grant ki bathe karne laget uska pranam jantte ho kya huwa hama unko bhai nahi dhikhatte ki bhai ka amare paas sadhan hi nahi hai hama kaha se bhai dhikhayenge aur pralobhan nahi tekevki pralobhan ka sadhan nahi hai yehaan ta humara wixee gharib dharni se unko kya pralobhan deengue bhai aur pralobhan ke na hote huya bhi dunia ka jiwa vhigyya bhargahe samajh dhargahe, vidwaan bhargahe, abo hindu dharm ki tرف jhuk ra aap koji jaan kar aasir johoga ki 20 burusok ke indher, 20 burusok ke indher, america me america me 60% anu 7% logu dhere dhere shakahari 40% logu manse naii madira naii pita ar undet naii kait mchali naii kait bilkul shud shakahari 40% american ho gai ar 20% o american jose red plus naii kait anu pashu ka mans naii kait nos nd kait sage sa shik shak sh fifty shite shi shi shai shi Huitaqui, Oupanishad ki philosophy Pudhatei E o n'e o ta que E o bêlculo nei bata é E o que bêlculo baibele Pudhatei E o baibele me Joveu kucho likha é Quehaniya hai Jiasse hemarei Bacchonki kitaabou Me quehaniya horti E Utsmei Coi aiasi bata n'i é Joveu ki philosophy O joveu dhi Que gran te O Isilie Quran me Bible me Yer bat Bataigui Que que não se esqueçam que não se esqueçam de Eu vou falar em inglês, quando eu estava em inglês em inglês, eu vou falar em inglês em inglês em inglês. E aí 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 E aí